O centro de referência da mulher lá em Patos de Minas é agora a Casa da Mulher. Vamos entender o porquê dessa mudança? Rafael Ribeiro tem as informações ao vivo de Patos de Minas para explicar sobre isso aqui junto com a gente. Fica à vontade, Rafa. Ótima tarde para você. Boa tarde para você, Rafa. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Notícia boa para Patos de Minas, né? Porque no dia em que se comemora essa independência da mulher, esse empoderamento feminino, a Casa, o centro de referência da mulher agora é Casa da Mulher. Aqui na 5 de maio, 129, no bairro Antônio Cacheta, em Patos de Minas. E para falar mais a respeito dos serviços que são oferecidos aqui, eu estou com a secretária de desenvolvimento social, que é a Georgiane Suellen. Georgiane, estou vendo aqui que na sua camisa está escrito falar pode ser difícil, não falar pode ser fatal, denuncie, diga não à violência. É uma campanha que vai trabalhando aí em paralelo com a Casa da Mulher. Agora, eu queria que você falasse aqui desse local. Um local amplo, um local de atendimento. Quais serviços são oferecidos aqui? Boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí nesse momento. É um momento de muita alegria para o nosso município, né? Estamos passando o nosso centro de referência e ampliando ele para uma Casa da Mulher. Casa da Mulher é um local muito mais acolhedor. A gente tem feito aí um trabalho intensivo já com a divulgação mesmo que a mulher entenda que o município oferte essas possibilidades para ela, caso ela esteja passando por alguma situação de violência. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós estamos inaugurando aí mesmo a nossa Casa da Mulher. Um ambiente acessível com a questão mesmo de uma amplitude, uma acessibilidade com elevador, um local adequado para poder receber essa mulher, onde ela pode, além de fazer todo o atendimento psicossocial, mas que ela também possa ter seus serviços ampliados junto à Casa da Mulher. Se a gente observar aqui dentro, nós vamos ofertar vários serviços. A mulher que foi vítima de violência, ela não precisa mais estar procurando todos os órgãos para poder fazer esse atendimento. Aqui mesmo nós conseguiríamos fazer o seu boletim de ocorrência junto com a delegacia da mulher, que é a nossa parceira, encaminhamentos direcionados para a rede, caso seja necessário, o atendimento jurídico dessa mulher. A gente também vai poder fazer, caso essa mulher precise, o cadastro no único, para poder trabalhar diretamente essa questão mesmo de um benefício de renda, caso ela precise. A inclusão social produtiva dela, por meio do nosso PROMAM, nós vamos ter uma unidade, nós já temos, né, que a partir de hoje, uma unidade do nosso PROMAM, nosso Programa Municipal de Acesso ao Mercado. A gente tem também um atendimento psicológico para as crianças, porque muitas vezes as mães, quando elas sofrem a violência, isso não fica só para a mulher, mas fica para toda a sua família. Então é muito importante que essa mulher tenha aí esse trabalho, esse direcionamento, tanto para a sua criança, como também para todos os familiares que se estendem a essa demanda. Nós estamos também trabalhando agora para poder ter uma ação com o agressor, então é um próximo passo também que o município está dando. E a gente tem aí também já os serviços que eram realizados, né, o acolhimento, a arte-terapia, o atendimento psicológico, os encaminhamentos para a rede, nós fazemos uma articulação muito grande. Muitas vezes a gente pensa assim, as políticas públicas não são tão efetivas, né, porque a gente fala, ah, só falar não adianta, o governo não vai fazer, mas a gente tem que pensar claramente. A mulher, quando ela é vítima de violência, que ela procura a rede, nós não podemos fazer uma divulgação e falar assim, ah, essa mulher sofreu a violência, o que foi feito? Mas, por exemplo, na semana passada, o município recebeu uma demanda de uma mulher. A gente fez todo o acolhimento dessa mulher, e, inclusive, levou ela junto com os filhos para outro município. Todo um trabalho feito junto com a rede como um todo, aí envolve a PPVD, a Delegacia da Mulher, a própria Casa da Mulher, os órgãos como CRAS, CREAS, todos unificados, a Secretaria de Saúde. Então, esse trabalho em rede possibilita que essa mulher tenha o quê? O seu atendimento e a sua segurança. O que a gente precisa muito que a população fale é indicar a nossa casa. Aqui na Rua 5 de Maio, é a questão mesmo que essa pessoa pode estar nos procurando, quando necessário, vai explicar para ela todas as ações, o que funciona, o que é uma medida protetiva, o que ela deve fazer nesses casos. Aquela mulher que talvez ali está um pouco agoniada, não sabe o que fazer, nos procure. A gente está aqui para ajudar e para que você entenda. Todas nós estamos passíveis de sofrer algum tipo de violência, não só a violência física, mas tem várias outras que podemos sofrer, e juntas nós podemos nos ajudar. A política pública social foi criada para essa finalidade. Então, é um direito seu que você procure esse espaço, e sempre que necessário, a gente vai estar aqui para acolher e trabalhar direcionado. Nosso objetivo sempre é que você fique mais protegida, mais segura, e que a gente consiga também, caso você esteja num momento que precise da nossa ajuda, sair dessa situação, ter a sua emancipação, e alcançar todo esse caminho novo que a vida pode te oferecer. Coisa boa, né, Georgiana? Vamos reforçar o endereço, rua 5 de Maio, o pessoal que está em casa aí, está precisando dessa ajuda, desse acolhimento, aqui no bairro Antônio Cacheta. Fica bem ao ladinho aqui da Avenida Fátima Porto. 5 de Maio, o número é? 1, 2, 9. 1, 2, 9. Então, as pessoas, as mulheres que às vezes estão vendo essa reportagem, o Rafael, e não tem coragem de denunciar, estão com medo do agressor fazer alguma coisa, já está há muito tempo querendo denunciar, mas não encontra forças, está aqui, ó, a mensagem. Falar pode ser difícil, mas não falar pode ser fatal. Então, não deixe para depois, procure aqui a casa da mulher e venha fazer todo o acompanhamento que é necessário. E nesse dia da mulher, Rafa, muito mais importante a mulher conquistar essa independência, parar de sofrer esse abuso psicológico, também físico, que muitas delas sofrem no Brasil. E o melhor de tudo, Rafa, é que o boletim de ocorrência pode ser feito aqui. Não vai ter aquele constrangimento de procurar, às vezes, uma delegacia, uma viatura da polícia, porque muitas mulheres se sentem realmente constrangidas, Rafa. Volto com você. Perfeito. Está aí, ó, a casa da mulher para receber essa demanda, receber aí algum tipo de denúncia. Você que precisa de algum tipo de ajuda, de apoio, procure, viu, este local. Obrigado, secretário. Obrigado, Rafael, pelos detalhes ao vivo, lá na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.